Dizem que passar MDF em disco de alumínio cega, hum, eu já provei que isso não acontece, mas vou perguntar para o especialista, eu queria te fazer uma pergunta simples, qual a diferença do disco para alumínio e o disco para MDF, eu fiquei sabendo que eles são muito parecidos, verdade? Carlos, aqui ó, a serra trapézio negativo, você pode cortar alumínio ou MDF com ela, no MDF ela vai dar um acabamento melhor, sendo negativa, trabalhando sem riscador, entendeu? Você pode cortar alumínio, plástico, PVC, madeira, MDF e ela vai dar o mesmo acabamento, na esquadrejadeira de precisão, se estiver usando sem riscador, o ideal é usar trapézio negativo, mas você pode cortar o alumínio também, não pode cortar alumínio com a serra trapézio positiva, que pode ocorrer o tranco e ela quebrar, arrancar os dentes ali. A serra para alumínio, você pode usar tanto para alumínio ou tanto para MDF, essa serra aqui, para cortar alumínio você tem que usar ela com grau negativo, está vendo ali, que não está no mesmo alinhamento, ela tem um leve grauzinho, essa serra aqui tem dois graus negativos, para alumínio pode usar até cinco graus, mas pode cortar com MDF também, que seria melhor para cortar a MDF com ela negativa, sem riscador, do que com riscador e tanto faz, você pode usar no alumínio ou no MDF, porém se você usar uma serra que usa com riscador, que seria a trapézio positiva, o alumínio entra aqui dentro e trava e acaba dando tranco mais fácil do que essa negativa aí.